Olá, seja muito bem-vindo à dica de número 2, que está ligada ao segundo aspecto para construir uma cultura de desempenho extraordinário. Se você não está acompanhando a série, eu te convido a procurar aí, voltar e assistir o primeiro vídeo que explica a pesquisa, o segundo vídeo que explica o primeiro aspecto e agora o segundo que você está assistindo, que é o segundo aspecto da construção de uma cultura de desempenho extraordinário, que é a seleção e a retenção dos novos colaboradores. Então veja, a partir do momento que nós vimos no aspecto de número 1, nos tornarmos um atrator de talentos, é fundamental saber selecionar bem quais são esses talentos que trabalharão conosco. Para isso é muito importante saber fazer uma entrevista por competência, para saber se a pessoa de fato tem um preparo técnico e comportamental para a função e também fazer uma entrevista de valores, para verificar se a pessoa tem os valores que combinam com os valores da organização. Então veja, na medida que você traz pessoas, que você atraiu pessoas pelo seu propósito, pela sua cultura, pelo jeito que você trata as pessoas, pelos acontecimentos que tem dentro da organização, naturalmente o aspecto aí é dessas pessoas que se sentiram atraídas para trabalhar conosco, quais são as mais preparadas para aquela função que nós precisamos e se os valores dessas pessoas estão em linha com os valores da nossa organização, com o momento da nossa organização. Um aspecto muito importante aqui é que quando a gente pensa em seleção, nós também precisamos pensar na seleção interna, ou seja, dar oportunidade para as pessoas que estão dentro da organização. Então uma coisa muito comum que foi visto dentro dessa pesquisa é que essas empresas de cultura extraordinária, elas sempre que surgiu uma vaga, essa vaga estava disponível também para as pessoas da própria organização que quisessem participar desse processo seletivo, ou seja, elas participavam junto com pessoas de fora e naturalmente as pessoas que tinham o maior nível de preparo técnico e comportamental e também o maior alinhamento dos valores tinham a chance de sentar na cadeira que estava disponível. É fundamental saber fazer as perguntas que vão evidenciar se a pessoa tem a capacidade necessária e os valores necessários. Com isso vem a segunda etapa, a pessoa foi selecionada para trabalhar conosco, como que nós retemos isso? Então o que a pesquisa mostra é que é fundamental você tomar um cuidado no processo de integração dessa nova pessoa, desde o momento que ela chega na organização, para que ela possa perceber que aquilo que ela visualizou, que ela imaginou você trabalhar nessa empresa, seja experienciado, vivido por ela nos primeiros momentos, em contato com os demais colaboradores, em contato com a equipe que ela vai trabalhar diretamente, com o superior imediato que ela vai trabalhar, tendo reuniões periódicas, diárias, nos primeiros dias, semanais, logo na sequência, nos próximos três meses, de modo que a pessoa possa ser acompanhada por alguém, alguém que vai fazer o processo de mentoria, verificando se ela está bem, se as necessidades estão sendo atendidas, se ela tem todas as informações necessárias para desempenhar bem a função que ela está lá, e a partir daí ter um acompanhamento para que essa pessoa possa ter o desejo de permanecer na organização. Naturalmente, se você cuidar dos outros aspectos que nós vamos ver aqui na sequência, nas próximas semanas, essa soma cria a condição das pessoas quererem continuar trabalhando na sua organização. Mas é muito importante notar o seguinte, logo que uma pessoa chega numa organização, que é o primeiro grande impacto, é fundamental as coisas estarem preparadas adequadamente, ou seja, a equipe tem que estar preparada para receber essa pessoa, é preciso ter uma metodologia para as pessoas se conhecerem, algumas empresas trabalham com conversas, outras fazem rodas de conversa, onde elas compartilham suas experiências, o que elas já viveram, onde elas já trabalharam, o que elas fazem. Mas qual é o seu ritual para receber um novo colaborador? Qual é o seu ritual para contratar, para fazer a seleção de alguém, e qual é o seu ritual para fazer a integração dessa pessoa aí na sua equipe? Então, para um pouquinho e analisa. Hoje, o que você tem estruturado quando chega alguém novo para trabalhar contigo? O que é feito? Quais são as ações? Qual é a agenda que é dedicada para essa nova pessoa que está começando? Se não tem nenhum desses aspectos, você pode começar a pensar em incluir isso. Isso é tão importante que nós temos na formação em gestão contemporânea, tem um módulo chamado Estruturação de Equipes, que dá toda uma atenção especial a isso. Por quê? Porque fica evidente lá nesse módulo que a gente aprende o quê? Nas primeiras 72 horas, a pessoa toma a decisão se ela realmente vai querer ficar nessa empresa e fazer carreira dentro dela, ou se vai ser só por um tempo e ela já está pensando no plano B. Então, as 72 horas precisam ser muito bem pensadas, pelo gestor que vai receber essa pessoa, mas também a organização como um todo precisa estar preparada para esse tipo de situação. Então, esse é o segundo aspecto. Como é que a gente seleciona, uma vez que a gente atraiu os melhores, como que eu seleciono os melhores e aí, uma vez que essa pessoa selecionou e vai começar a fazer parte do sistema, como é que a gente integra essa pessoa dentro desse sistema, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível e ela queira continuar com a gente por muito e muito tempo. Te espero aqui na semana que vem, para que a gente possa perceber e aprendermos juntos aqui o terceiro aspecto que faz uma cultura de desempenho extraordinário. Até lá, grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho